Olá, tudo bem com você? Já leu sua Bíblia hoje, a carta de amor de Deus para os seres humanos? É importante que antes de ouvir esse áudio você leia o capítulo correspondente. Aqui no capítulo 10 de 1 Samuel, vemos que quando Deus toma conta de nossa vida, é isto que acontece, Deus mudou o coração de Saúl. Mudar o coração significa mudar a mente, mudar os pensamentos, mudar o seu íntimo para que você possa ser uma outra pessoa. Isso é conversão. Versos 3 e 4, somente Deus conhece o futuro e o revela, com tamanho grau de detalhamento e precisão. Verso 6, quando o Espírito Santo toma posse da vida de alguém, essa pessoa nunca mais é a mesma. Verso 6 diz ainda que o Espírito do Senhor se apossará de você e será um novo homem. A conversão e o novo nascimento são obra do Espírito e elas nos tornam, a conversão e o novo nascimento nos tornam nova pessoa. Aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Não podemos manipular o Espírito como se ele fosse uma força, uma energia. Aqui no verso 6, vemos claramente que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, quem se apossa de nós. É o Espírito que nos usa e não nós que usamos o Espírito. Portanto, ele é uma pessoa divina. Saúl começou muito bem, nós vemos aqui neste capítulo, até profetizou junto com um grupo de profetas. Mas a experiência de um momento não vale para toda a vida. Temos que alimentar a fé diariamente. Verso 7 diz, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Quando a nossa vontade estiver santificada, o nosso melhor será sempre apropriado. A nossa vontade santificada garante que nossas obras, atitudes e pensamentos estejam alinhados com a vontade de Deus. Portanto, o segredo para fazermos, pensarmos, agirmos corretamente está em nossa comunhão com Deus e nosso conhecimento da sua palavra. Para que aquilo que nós fizermos, aquilo que nós pensarmos, esteja, como eu disse, sempre de acordo com a vontade de Deus, alinhado com a vontade de Deus. Verso 8, Saúl teve que esperar sete dias. O bom governante precisa ser paciente, submisso a Deus. Assim, ele poderá de fato ser um bom governante. Verso 19, é Deus quem nos salva das desgraças e angústias. O bom Deus foi rejeitado pelos israelitas, no entanto, ainda procurou fazer o melhor para eles. Ajudou a escolher o rei. Esse é o nosso Deus. Ele sempre tenta, procura nos salvar, usando de todos os recursos lícitos, para que nós possamos entender que ele está do nosso lado, querendo o nosso bem. Nós é que, frequentemente, nos desviamos de seus planos. Que possamos, realmente, colocar nossa vida em conformidade com a vontade de Deus e permitir que ele seja o rei da nossa vida, da nossa casa, do nosso coração. E, verso 27, diante do desprezo e da provocação, a melhor resposta é o silêncio, é a oração. Possamos aprender desse capítulo um bom momento, uma boa fase de Saúl. Infelizmente, a história vai prosseguir. Nós veremos o que vai acontecer depois. Mas, neste momento, ele estava submisso. Ele estava entregue à vontade de Deus. Possamos ser assim também. Humildes e reconhecer que Deus é o nosso rei e que nós devemos alinhar a nossa vontade, ajustar a nossa vontade à vontade dele. Eu sou o pastor Michel Samborges. desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, o nosso rei.